olá pessoal eu sou a marina metrô e hoje eu vou fazer máscara para um cliente eu já medi aqui ó 19 por 22 igual está aqui o modelo aí eu risquei e vou cortar e gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal e desse seu joinha Olá eu já cortei as tirinhas cortei cinco tirinhas eu uso essas tirinhas de malha como se fosse o elástico porque é muito mais gostoso na orelha a malha do que o elástico o elástico incomoda então eu cortei as tirinhas de malha para colocar no lugar do elástico ó é muito muito melhor não dá alergia eu cortei várias e agora vou passar uma costurinha eu vou passar uma costurinha a fazer o acabamento assim ó de um lado e de outro Amém. Depois que eu passei a costurinha, eu vou fazer as pregas. Eu fiz esse molde aqui, que aí fica mais fácil. Aí todos eles ficam iguais. Aí é só passar uma costurinha para prender as pregas. Aí faz do outro lado também. Eu fiz um molde de fazer pregas. Assim eu posso fazer várias máscaras. Usando molde para ficar todas iguais. E aí eu venho com ferro. Dou uma prensada. Se quiser fazer a costurinha na hora que vai estar fazendo, igual eu mostrei anterior, pode também. Mas como é uma série de máscara que o cliente me encomendou. Eu já faço assim várias e marco, porque aí depois é só passar a costurinha. Aí ó. É muito mais fácil quando faz o molde. Você faz ele dos dois lados. Porque aí é mais fácil. Aqui mais ou menos deve ter uns três. É. Três. Aqui um e meio. Aí você faz outro de três. Um e meio. Três. Um e meio. E o restante. E o restante. Porque vai dar uma, duas, três pregas. Você faz duplo, porque você faz ele duplo aqui ó. Porque aí você encaixa o pano aqui ó. Aí na hora que você vai encaixar o pano vem junto ó. Aí facilita. Então é três. Um e meio. Três. Um e meio. Três. Um e meio. Três. E aqui tá as tirinhas. E agora eu vou passar as costurinhas nas máscara e fechar as pregas. Um e meio. 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 Vou colocar a fitinha agora, eu coloco um palitinho, ó aqui rapidinho. Fazer todos assim, primeiro eu olho se o buraquinho tá fácil de enfiar, se não eu viro pra ver onde que tá mais fácil. Vou colocar uma fofada, coloco a fitinha e enfio, ó rapidinho, com um palitinho de churrasco, não é nem de churrasco, esse é um outro palitinho de... Quando todas amarradinhas, mas o cliente, ele pode regular, porque assim ele fica, é mais fácil, ele pode amarrar lá e regular o tamanho que ele quer. Aí eu vou embutir o nó lá dentro, né, que se o cliente quiser regular, ele pode regular. Aí já tá amarradinho os dois lados. E aí eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que ficou. Se inscreva no meu canal e dê seu joinha. E aí E aí Obrigado.